Pronto pessoal, tem mais um rádio daquele igual o outro né, o outro eu já terminei, então vamos ver esse aqui, seria idêntico, está igualzinho, vamos ver se ele funciona, vou ligar ele com uma força, ver se eu daria um sinal de vida. Esse está funcionando esse rádio, está desligando, está ligando, corre para o telefone agora, liga, 50% de desconto para quem falar que está ouvindo o meu aluno, vai pagar metade de preço, vamos ver se ele funciona na parte da pilha aqui, vou colocar a fonte, para ver se ele funciona, vou simular aqui, vamos supor que a gente vai colocar a pilha para ver se ele funciona, esse é o problema dele, a fonte está ligada, então esse é o problema dele, ele não funciona na pilha, está funcionando na força né, aqui, olha só quantos presentes, o frente é lá, só que não funciona na pilha, aqui tem duas opções, ou a pilha, o fio da pilha está arrebentado lá dentro, ou a chave aqui, olha que quando, quando você enfia isso aqui, olha, ele, que você tira ele para fora, ele liga a pilha com o circuito, quando você enfia aqui, ele desliga a pilha e fica só a energia, então pode ser um desses dois problemas, vamos abrir aqui para ver o que está acontecendo aqui, essa chave já não dá para abrir ele, é uma chave mais fina, vamos ver se essa aqui dá, essa também não dá, vamos ver se essa chave aqui fina, essa chave já foi até aberta, os parafusos estão soltos, o interno, está aberta, está meio amurrado, está vendo, não muda nada, então, vamos ver o que está acontecendo aqui, olha, é o que eu falei para vocês, está vendo, está faltando o fio da pilha aqui, olha, está vendo, o da pilha que liga, esse fio aqui, olha, está vendo, ele vai ligar aqui, olha, deixa eu ver, esse aqui, olha, esse é o, esse é o positivo, ele vem aqui, passa pela chavinha, vamos ver se essa chavinha está funcionando, vou pôr na escada de x1 ali, escada de x1, vamos ver se essa chavinha está chaveando, a chavinha está chaveando, sem o, sem esse cabo, essa chavinha tem ligado aqui para cá, olha, então ele está ligado, então o positivo vai aqui, está vendo, ele vai ligado aqui para cá, ó, ele vai ligado aqui para cá, o positivo, esse, que é o fio vermelho que está aqui, que até já arrebentou já, aqui ó, vou ter que soldar ele de novo aqui, essa solda que vem lá da China, gente, é muito ruim, os caras soldam isso de qualquer jeito, nem parece que é, que é, que isso é feito em produção de linha, linha de produção, né, então as pessoas soldam isso de qualquer jeito lá, a vez eu tenho, vem segurando aqui por um fiozinho de nada aqui ó, nesse caso aqui ó, ela tinha só um fiozinho aqui, segurando, aí ó, realmente não funciona né, vamos soldar ele aqui, para começar ainda, eu uso uma solda, de má qualidade, solda ruim, então esse, esse aparelho aqui ó, ele está faltando um fio, que vai do terra ali ó, e o terra, o terra, o terra dele é aqui ó, apesar que está vendo um negócio que show, está, está corroído aqui, corroído, ó, esse é o positivo, vai ligar daqui aqui, e o lado desse potenciômetro aqui ó, o lado dele é terra, que seria aqui né, vamos conferir aqui o terra, se realmente está dando terra aqui, aqui ó, então vamos pôr aqui ó, do lado desse potenciômetro, tem a massa, então vamos ver, se está dando massa aqui, com essa massa, não está dando com essa massa aqui, então seria de carro, também não é, seria esse, também não é, ué, então esse aqui, não está dando terra, o que mais tem terra aqui, deixa eu ver, aqui é terra, aqui queria ser terra, que é o negativo desse, da entrada da fonte aqui ó, positivo, ele funcionou só com a, com a própria tensão do, do multiteste, deixa eu desligar aí, é, está desligado, deixa eu ver qual que é o positivo aqui, da entrada da fonte, a entrada da fonte é aqui, deixa eu ver qual que é o negativo aqui, vamos ver onde que é o terra dele, bom, então aqui é o terra, então o terra é, realmente o terra é aqui ó, desse lado aqui, então vamos, pegar um fiozinho e colocar aí, deixa eu pegar, deixa eu colocar um fiozinho aqui, e aí, 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 e aí eu vou pegar nesse terra aqui ó, e aí, e aí, Vou soldar aqui, negativo da pilha, agora se eu pegar a fonte, fonte aqui nos 4,5, já está aqui nos 4,5, a fonte já está ligada aqui, nos 4,5, agora eu vou ligar aqui no positivo da pilha e no negativo da pilha, aí se eu ligar o rádio, o rádio tem que funcionar. Consultas com especialistas, exames laboratoriais, ressonância, endoscopia e muito... Pronto, esse aqui está resolvido o problema dele, agora já está funcionando a pilha, a pilha e a força. Agora é só fechar, já era. Tá, 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 tá. O que é isso? Um bom negativo aqui e um positivo aqui dentro. Funcionando. Vamos tentar na energia. Funcionando, pronto. Já era, está pronto. Todos eles, ele quebra essa parte de baixo aqui, a trava. A solução é passar uma fita aqui e pronto. Então pessoal, isso aí foi o vídeo desses dois Living Star aí, né? Só rádio, sem pendrive, só rádio. Se vocês gostou aí, dá um like aí. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. No próximo eu vou fazer de outro rádio aqui, ok? Um abraço para todos aí.